O programa JF Paralímpico, realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer de Juiz de Fora, hoje atende cerca de 120 alunos, oferecendo práticas esportivas para pessoas portadoras de necessidade especial. Depois de participar de um seminário internacional em São Paulo, a coordenadora do projeto, Carla Belgo, conheceu uma nova modalidade esportiva, o Polibat, esporte que decidiu implementar na atividade dos atendidos. Ela é feita para aqueles que não são elegíveis para a bocha paralímpica e que também não tem totalmente habilidade para o tênis de mesa. O Polibat funciona como tênis de mesa, o famoso ping-pong. A diferença aqui é que não se usa redinha e o jogador precisa usar as laterais da mesa para fazer com que a bolinha ultrapasse por completo o campo do adversário. Leonardo é um dos atletas atendidos pelo projeto JF Paralímpico. Ele já pratica natação e agora resolveu se aventurar nessa nova modalidade esportiva. É muito legal, muito interessante esse jogo. Vai se dedicar aí para ser um medalhista. E se Deus quiser, vou conseguir meu objetivo. Carla afirma que o Polibat é uma atividade que traz interação entre os praticantes, com regras fáceis e podendo ser praticado por pessoas com deficiências ou não, e com idades variadas. A gente poder oferecer mais uma oportunidade de atividade para eles saírem da ociosidade e se encontrarem enquanto esportista. Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Carlos Bonifácio, o projeto é de grande importância para Juiz de Fora e região. O JF Paralímpico é muito importante para a nossa cidade, não só para Juiz de Fora, mas como nós temos pessoas que vêm de outras cidades também para aprender o esporte aqui conosco. Legenda por Sônia Ruberti